Hum, não é de hoje que os pastores brasileiros frequentam as listas dos homens mais ricos do Brasil Mas como assim? Quem são eles? Quanto têm dinheiro? No que eles investem? Você quer saber quem são esses pastores, bispos, até discípulos, apóstolos de Cristo Que têm muito, mas muito dinheiro? Quer saber então? Então curte esse vídeo, comenta, compartilha, deixa só sua mensagem do fundo do coração, bloco social, começando Oi gente, já há algumas décadas que você liga a TV aqui no Brasil e confere sempre programas com muita fé, com muita cura e com muita oração Bom, muita gente fica se perguntando, bom, quem é o pastor, esse pastor midiático mais rico do Brasil? A gente foi investigar e encontrou informações sobre a revista Forbes e Wikipedia Bom, tem muitas igrejas, muitas mesmo, em todos os lugares do Brasil Tem gente que deixa a fé de lado e vai investir em grandes templos, em mansões, em muito luxo Tem gente que deixa a fé de lado e se torna político, prefeito, governador, deputado Bom, tem vários nomes por aí e tem gente que leva tudo na brincadeira Será que fé pode ser envolvida na brincadeira? Sim ou não? Bom, mas senta esse vídeo, curte agora que eu vou te contar quem são os pastores midiáticos Aqueles que lotam templos pelo Brasil ou pelo mundo e que tem muito, mas muito, muito dinheiro Confere, curte que eu já te conto Ó, vamos começar por Estevam e Sônia Hernandes O casal, um dos mais famosos entre os evangélicos, eles são donos da igreja Renascer O fato mais famoso deles aconteceu em 2007, quando tentaram entrar nos Estados Unidos com cerca de 59 mil dólares Sendo que a quantia permitida era de no máximo 10 mil Eles tinham fundos falsos nas malas e também nas bíblias A fortuna deles, segundo a revista Forbes, em 2013 era de cerca de 120 milhões de reais A gente somou aí 12% por ano e chegamos a 2021 Estima-se que o casal fundador da igreja Renascer tem uma fortuna estimada, isso mesmo Aproximada de cerca de 139 milhões de reais Bom, eles tem TV, tem rádio, muitos cantores ligados à igreja e muita gente famosa O R.R. Soares está na quarta posição Mas quem é o R.R.? Romildo Ribeiro Soares Mais conhecido como missionário, discípulo de Cristo R.R. Soares É um pastor neopentecostal Tele-evangelista, empresário, advogado, escritor, cantor, compositor E fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus Também fundou o Ministério Cruzada do Caminho Eterno Juntamente com seu cunhado, Edir Macedo Que era o então seu assistente Então, com 6 mil templos, rádio, TV, muita música, muito entretenimento R.R. Soares chega a 193 países E sua fortuna tem cerca de 125 milhões Segundo a revista Forbes, em 2013 Em 2021, estima-se que ele tenha 145 milhões Ficou famoso na pandemia Deu logo sua conta bancária Templos fechados por conta da Covid Mas não esqueçam de depositar o dinheiro na conta da igreja Com cerca de 400 milhões em 2013 Segundo a revista Forbes Silas Malafaia teria hoje cerca de 465 milhões Sendo o terceiro pastor mais rico do Brasil Ele é líder da igreja Vitória em Cristo Fundada no Rio de Janeiro E é ligada à Assembleia de Deus Maior igreja pentecostal do Brasil O pastor é super seguido nas redes sociais Tem muita gente que sempre comenta seus vídeos Suas falas E aí já se envolveu em muitas encrencas Talvez dessas encrencas ele tenha conseguido tantos seguidores Vale lembrar que Xuxa, muita gente famosa Não gosta do Silas Malafaia Enquanto vários evangélicos o adoram Por que será? 465 milhões Será que tem como pagar a conta da igreja? Sim ou não? Na pandemia da Covid Silas queria todas as igrejas abertas Bom, vamos para o segundo lugar O segundo lugar é de Valdemiro Santiago Ex-integrante da Igreja Universal do Reino de Deus Na qual ele se desligou em 1998 Dias depois, Santiago fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus Que tem sede em São Paulo E conta com mais de 1 milhão de seguidores E cerca de 5 mil templos O líder religioso, segundo a revista americana Acumulou cerca de 100 milhões de dólares 450 milhões de reais A gente recalculou para um valor aproximado em 2021 De 522 milhões Bom, será que parte desse dinheiro ele ganhou com os feijões? O feijão que curava a Covid-19? Sim ou não? Hoje, comenta-se que Valdemiro tem atrasado o aluguéis de vários tempos pelo Brasil E também que perdeu parte de sua fortuna Depois que a filha promoveu algumas festinhas E aí, será que ainda tem muito dinheiro? Sim ou não? Edir Macedo é o primeiro líder midiático brasileiro Bom, aquele que tem mais dinheiro Cerca de 2 bilhões em 2013 Hoje em dia, cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais Ele é fundador da Igreja Universal do Reino de Deus Com base em São Paulo Onde fica o famoso Templo de Salomão E conta com mais de 8 milhões de fiéis Em 170 países Edir também é proprietário da Rede Record Entre seus bens, ainda inclui-se um jornal Um canal de notícias Record News E uma empresa de jatos privados Bombardier Global Express XRS Avaliado em 45 milhões de dólares Além de várias propriedades Ainda em 22 de setembro de 2013 Foi confirmada a compra de 49% do Banco Renner Sua fortuna chega hoje a aproximadamente 3 bilhões E aí, será que estão precisando de dinheiro? Sim ou não? Você, daria seu dinheiro a qualquer pastor Ou qualquer líder religioso? Sim ou não? Quer saber mais sobre esse assunto? Então segue a gente ArrobaBlocoSocial Tchau, tchau, tchau